Eu tenho a grande responsabilidade para assegurar estabilidade e paz, mas também para trabalhar para o progresso da terra de Guiné-Bissau. O que tudo indica é a campanha que eu vou se lançar, o que tudo indica é a campanha que eu vou se lançar. E de todos os que estão atendidos no caso. Não tem a comunicação oficial, mas não me garante de opiniões, comentários, passagens, informações. Não tem a caminho de fazer isso. Não tem a caminho de fazer isso. Está completamente bloqueado o pensamento de Mangalino. Para fazer eleições e um assunto que tem a ver com o país. A questão de reorganização do país. Mas que precisa criar condições perfeitas. Perfeito. Aquilo que eu não ouvi, que eu não ouvi, que eu não ouvi, está assim com uma... E que tem condições de gozo. Não. 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 Não tem dinheiro que eu tenho. Não tem um nil na que eu pronunciar sobre listas. Não tem um processo para ler. Não tem comunicação oficial. oficial, com a conta Cine da 1, eleições, quando o dívida fazia 24, cada tempo havia de ex-coércio, que era estúdio com o outro oficial. Não fica só mais especulado, mas tudo, cara, aqui na conta Cine da Maraguia. É complicado, se isso faz um trabalho completo, trabalho cabal, um trabalho oficial, que tem eleições, que tem eleições, que provém ex-coércio, 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 cara, quem está a preparar, continua ainda a preparar partidos, continua a preparar, vai lá, todo o trabalho político na base, de todo lado, com visão posta na data que o dívida está prevista. Mas não fica na papia só, na especular, na desconfiar, na área do tribunal, como está atrasado, na equilíbrio que tem problema, não há dinheiro que o cá tem, e complicar. A mim gostava de papiaria desse assunto, porque temos uma comunicação oficial, mas infelizmente, é que é uma comunicação oficial, é que é uma comunicação oficial. E o que é tão fácil de papiar sobre o processo? Agora, se uma cidadã se perguntando, o que é que o achava normal? Não, eu me disse para a eleição esta. O que é preciso? Para não arrepender tudo o que serve. Para não carregar tudo o que serve. É preciso. O país precisa, não é? Eles são realizados para o povo definir, para o povo decidir. Ele é soberano. Para ele decidir quem que ele entrega poder executivo no país. Que ele é decidido. Mas também, é verdade, o que a polifaçou a mulete e o ovo caté. A mulete fica por fazer o seu ovo. É preciso comunicar oficialmente. Não quero fazer a mulete, porque o ovo caté. Não pode permitir que a gente tenha que matar a conta de cima. É bem complicado. Não é? Mas pronto. A vida acaba ali. Não na terra. De toda maneira, ele tem comunicação oficial. Não pode vir os próximos passos que eu tenho que me dar. Seis e trinta. Não na antena de rádio. Ou... Como é como fala a voz? Também este hipópia sobre um assunto. Olha que tem algo mais claro, mais transparente sobre a matéria. Para mim também é grande surpresa falar em eleições que eu tenho. Para mim não ajuda o acuma. O povo de Guilherme é tornado poder. Ele vai para o PN. Vai pronunciando, tomar decisão. Sobre quem que não governa eles para os próximos quatro anos. Não na guarda. Cara, é que isso não acontece aí. Outros vão falar não. Eleições. Dinheiro o catém. Não. E falta só uma tribunal que a pronunciar. É que quando as eleições que aportem dia 24... Não quero saber o que é que não dá para ver. É sobre a matéria. É brincadeira. É brincadeira. Não gostava de ter... Não gostava de ter uma comunicação oficial. Do governo. Para fundamentar. Para o quê? Comandar. Eleições que ele tem 24. Não havendo uma comunicação oficial. É resto do nosso só na... Especuária. Cara, aqui na conta aqui que peça. Bom. Então... Em relação a eleições, olha. Infelizmente, não pode ter nada conferido. O que é que não sentimento. Desconta, né? Com uma... Pensava de aprovar. Para fazer cobertura. De eleições legislativas e... Também contente. Como o povo vai tornar o poder. Para decidir sobre. Para quem que não vai representar no Parlamento. Assim como aqui. Como se afirma aí. Não quero saber também o que é que não passa. Como que o tribunal. Dinheiro não havendo uma partida de entrega à lista. Que é que o tribunal. Supremo Tribunal está na face. Para ele é bom. É que dou o somado. E que pronunciar sobre listas. Sobre candidaturas. Mais complicado. Alguém falam ontem. Não está bom falar alguma coisa. Dinheiro. Que tem que fazer isso. Está... Tem que ter imposto de democracia. Para ele não te cobrar. Tuve dinheiro a cobrar. Bom. Mas... Dinheiro é só aquilo lá. Vocês têm dinheiro sobre isso. Mas... Ninguém tem que falar. Oficialmente. Me falta dinheiro. Não aguarda. De eleição. Não tenho que dizer que se linde é dois dias a dia. Infelizmente. Não foca mais para outro assunto. Agora, com o tribunal que pronuncia sobre listas. Como faz campanha metrônia. Porque... O tribunal que está a revistar tudo listo de nomes que está lá. O PSB... Avaliar... O processo de dígitos. Quem que pode ser candidato ou não. Eles decolam... O resultado de tragos que a pauta era também de ouvir. A minha nome é Saimbau. Perambá faz campanha. Se que ele é cá tem... Por favor, faz campanha. Porque quando... O tribunal que pronuncia sobre aqui... Eles... Não conseguem. Não tem nenhuma informação. Eu gostaria de papiar de quem me encarra dentro. Não conseguem. A verdade, com as listas entregadas. Por não haver partidos, coligações, plataformas... Entregar listas. Que que manda que pronuncia sobre listas? Não. Não tem conhecimento. Teoro que alguém vem falar na época... Para ver tal coisa. Que manda que... Certo? É como já não há publicação oficial. Sobre listas contra ele. Mas não há processos cada dia. Cada dia. Cada dia. Como há dias uma... Que não há uma eleição. Para ficar na face de volta. Significa que a mangra de problemas fica inadeada. Problemas que não continuam a ter gerido cada dia. Se isto não está preparado... Para gerir mais problemas para adiante. Mais reações. Mais... Aquelas que não têm bolsa e tapete para ali. Porque a gente que até desiste disto. E que é que está acabado. Mas, de facto, é uma reeleição de eleições. E ponto final. A coligação... Se o que ganha o partido ganha... É o governo. Não continua a fazer trabalho. Tudo está ali. Bom. Então, não aguenta. É importante falar a gente para portar direito. Partidos políticos, sociedade civil. Para não continuar a proteger o país. Continuar a trabalhar para o país poder avançar. Mas, também, no campo político, para trabalhar para tudo. Para poder repúdio. Para servir de lugar. Para não poder trabalhar. Para não poder continuar a trabalhar para o progresso desta época. Dezenove minutos. Não tenho ainda em agenda. Não tenho ainda em agenda. Atenção. A gente devia falar. É mais uma linha. A OSS que eu não estou com aqui. Tudo está organizado. Não tenho em agenda. Problemas que eu tenho de sociedade para resolver. O que é que manda chamar a atenção a OSS um dia. Daquilo que me pôr para vir há dois meses. Não vou voltar a falar a OSS. Tem a ver com uma estrada que eu tenho de liga. Uma gonna ter fora de uma coisa para cá cima. Uma gonna ter fora de uma coisa para o Bocare. Daquilo que eu não vi já ontem. E esse é o gestão demais. não continua com o problema do ponto de balan, que o povo está de tal maneira de melhorar alguma coisa para o condutor que tem coragem para ir passar. Se tem coragem, pode passar. O governo é governo de Rui Barros. E o governo parece que coube sobre a matéria do Estado de Sul. Ele diz que nunca tem assunto de coube. Não obstante os filhos de Cassini ter organizado um grupo para bater em contato com o gabinete do primeiro-ministro sobre que coube, parece que não vai chegar hoje, não vai falar sobre a matéria. Não vai falar sobre a matéria. E, com grande surpresa, que é o governo de Rui Barros. Que ponto ainda tem a equipa oficial para trabalhar. Que estrada para bater em contato com problemas. E sua consequência, que a gente se assume com um pouco de ponto, o povo está de tal maneira de passar lá. Pior é que, aqueles que chamam motocarro ou táxi-motor, como é que chamam eles, que o gol se passa, não ocupa serviço naquele lado. A hora que apanharam, de balaná, para ir para Cassini, porque eu tenho com o cabinete do pé lá, o cabinete do carro. Um vídeo que é mandando é que um condutor muito corajoso está na risca-vida, que é o cabinete do carro. É que o povo que vai lá, você põe na matéria, para cortar o ponto que está na profundidade, quase 10 metros. Ou seja, o cabinete do carro, não é que chamam, é que não é corajoso. É que, a hora que eu vou apanhar mototáxi, de balaná para buscar Cassini, ou de Cassini para vir para Balaná, é só na cobre a gente 15 mil francos CFA. Alguém que recebe a divisão na cara, tem Cassini. Você paga qualquer coisa, como 3, 4, máximo 5 mil. Não tem nada certo, mas você fica mais que o valor. Paga a pessoa. Olha aí. Se a boba nascer de obrigado, pagar mototáxi, daqui a outro lado para buscar Cassini, ou de Cassini para vir, 15 mil francos CFA. O povo está obrigado a sofrer mais do que que é normal. Está na sufocar povo. Silêncio do governo. Silêncio do governo para resolução de problemas daquilo via. Está na sufocar povo e não empobre esse povo cada dia com a farmácia. A minha líquida é problema com a governança. A minha líquida é problema com a governança. A minha líquida é assim. Como é que um governo não senta diante de dificuldades daquilo que o povo não sofreu? Ninguém cara para piorar. Porque não tem nada oficial. Quer dizer, o governo não quer pronunciar sobre aqui. Caminho dela. Ponte quebra. O povo tem dificuldade de andar. E conseguinte será aumentado esse custo de transporte daquilo. Ah, mas você entra na missão. O cara aqui não consegue ser barba à vontade. Cate pelo governo. É complicado. Mas não tem dificuldade de andar na manhã. Como também a gente está cansado. A própria cabeça está cansado. Ou cansado, pensa... O problema é de Guina Bissau. Cada dia houve um problema. Eu tenho que falar com o dia não quer. Eu tenho que falar com a agenda. Porque tudo é prioridade. Tudo é problema. não estão ouvindo todo tipo de declarações políticas, todo tipo de comentários, enfim, nada que eu pudi ajudar a tirar o país nem o marasmo com nós. A gente está na tirar o veneno, a raiva cada dia, o país está na atrasar, as expectativas têm, a gente está na esperança de olhar um guiné transformado, guiné mudado, a melhor, mas parece que ainda falta a estratégia, não dá vontade de pegar. Lutar para, para poder ouvir políticos, prestar atenção, hora que só mais notificar, não seguir passos de políticos, cada declarações que eu não faço, cada trabalho que eu não seguir, depois de tudo, o que eu não faço? O que é que a gente espera quando a gente não guinou amanhã? Francamente falando, está um bocado com o pé atrás. A maneira que a gente não fazia exercício político, até deixava o carcanhar um bocadinho atrás. só não olhar gente mais concentrado no desafio acompanhado, do que o desafio da pobreza do Guinep, do país. O importante é o que deve ser de estratégia, de exercício político, o país para combater pobreza e para desenvolver aquilo. O que deve ser acompanhado? O que deve ser acompanhado? O que deve ser? O que deve ser? O que deve ser? O que deve ser o prioridade? A prioridade é o que deve ser. A nossa pobreza, como a violência lutou para não tirar o caminho para o país poder, para o país poder, para o país poder, para firmar, para não poder progredir, para passar para outras estratégias. Mas, na segunda hora, nós não vamos fazer o papel de que é possível, o diamante de leções não contava-vos com uma telecomunicação oficial sobre adiado ou não, uma coisa inteira. Abre-se, não tem a comunicação oficial e internet de você, porque na passagem do jornal, jornal 17, não houve próprio chefe de estado na família de adiamento de eleições. Palavra do presidente e documento. Só em falárdia, nesse caso que eu escrevi lá, eu gostaria de preparar a eleição que eu tenho. O presidente da República é apropriado. E falar, depois de receber o governo, o governo mostrar a possibilidade de avançar para as eleições, para via de condições que tem prefeito, o presidente vai então, eleições que ela tem. E não fazia comunicação oficial para o decreto. Mas desde que falárdia, eu gostaria de preparar a eleição que eu tenho. sobre eleições que eu tenho, que eu tenho. Eu gostaria de preparar a eleição que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho. como Macau, como é próprio, o presidente da Poluca Pabial, Gossi, não podia falar, eleições, cara, tem 24. Fundamento do Catanelli, mantém, garotinhas, o presidente Pabial, o governo fala que tem condições de eleições facidas. Então, tudo na volta a estaca zero para a gente se preparar de novo. Quando, que não tem, não quer saber, além de saber, mas também adia eleições que significa, se eu não falava, já pensava que significa o filho do mundo. Talvez, a gente deve focar mais na preparação, para ser partidos, para o país, para que não chegar a data quando é marcado para eleições, para todo partido que esteja em condições para avançar para eleições. Os povos estão a preparar, o povo na pera, que sobraram. E na pera, para arranjar gente de emprego novo. O político está vai pedindo ao povo arranjar trabalho. E o povo está decidido a quem ainda arranja trabalho. Então, o povo de Guilherme não pode continuar a regraça a manga para trabalhar para preparar para a próxima data que não havia marcado ou na pera ou no decreto. A gente avança por partidos para voltar a trabalhar nessa sede para organizar essa base para efeitos de eleições com a Bintec. Não tem legislativa, não tem presidenciais também lá adiante. se não ser simultâneo ou é na faceta de legislativa primeiro para depois e bem presidenciais. Tudo bem. O cidadão deve continuar a preparar se partidos ou se coligações para que o presidente embalou e marcar a data de eleições. Agora, o que é importante para ressaltar para falar como não deve continuar a trabalhar sempre no sentido de ter diálogo permanente na hora que está em causa o país. Se uma iniciativa de sociedade civil e era como é preciso para a gente despapia antes de ir para a eleição demora a arrancar o processo tarde porque arrancar na véspera e data com o mercado gostei de ter tempo para aprofundar as ideias sobre aquilo que é entendido para diálogo nacional como é que não é fácil. Não é onde é que não começaram para não começar a diálogo nacional. A gente despapia sobre instituições da república sobre órgãos de soberania sobre poderes que tem mas sobre respeito escrupuloso para tudo aquilo que norma no país. para a organização de sociedade de partidos políticos e da comunidade de tudo não deve dialogar para começar a ponta não é que não dá tapada para não chegar na queda de desconocência. É preciso para que o cidadão guinense tenha a capacidade de ter a paciência de homem se acompanhar. Um papel alemã de tempo. Se bem, eu consigo se ver lá naquele diálogo, quero pedir. Se eu prestar atenção, vou vir ao vídeo de rádio do África FM. Para nós, ela manga de meses na papia de diálogo, de necessidade de diálogo. Desde o mês de junho, não sei na papia o mesmo assunto. maio lá, não é papia o mesmo assunto. É preciso ter calma, é preciso para não dialogar, é preciso para não apontar dedos para ferida, mas para depois não sair feridas. É preciso para a gente papiar, para o país por estar leve para não por avançar. Mas a gente convida na altura, a gente vem e fala não, para papiar. Mas a gente não vem no mundo e fala não, para papiar, rapaz. Agora fala para a gente desfilar. O que que encontra a gente? Boa negócio, boa noite, boa noite, lá, boa noite. A gente pensa antes de papiar. O problema é que a pauta. O problema é pensar cabeça pública só para puxar e pensar antes de tirar a boca. Gente se acostumada a que é papiar para a gente pensar o que é papiar. O que é agora como falar? É bom como falar? Não, eu tenho que pensar antes de falar. Desde mês de maio, como se fala gente, como se puxar no problema de necessidade de paz, de calma, nós estamos contentos. Não é papiar. Para nós temos o nome de coisas. Não é que não é que acompanha. Como se fala, não é que não é que não é que tapada para não ter queda. É preciso para papiar, é preciso para gente papiar. Mas papiar de maio, de maio, de maio, de de não é que se torne o papel 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 é que se torne a uma coisa importante que se dividir a gente que se torne a sociedade de repente a gente vai fazer um diálogo a gente vai atura política é preciso de fato que a gente vai ter diálogo e minha finalidade é de diálogo não é que se torne a 39 que não se torne a gente Cedo, como fala? Para, 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 para. Não pensa, grita. O que é que eu vou na grita? O que é que eu vou na grita? O que é que eu vou na grita de novo? O cara aqui no papel, eu vou na pintar um outro de tinta, o cara corre, eu vou na grita de outro. Eu vou assim, eu vou sentar, eu vou falar o outro ali na cara. Eu vou na porta-mar. Eu vou fazer esse, 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 esse que é o correto. Eu vou pôr em uma relação em causa. Que outro conta também de certo. Vou acabar, vou pedir outro desculpa. O cara aqui em crujeiro, o que é que eu faço? Eu vou dar outra mão. Eu vou trabalhar. O cara aqui nesse campo, política que é inimizada, que é guerra. Eu vou ser bom cantiga na Guiné, filho de rádio. Se tem que ter a grande possibilidade de realizar alguns trabalhos, que nem se ouve, não é condições ainda que não tenha eleições. Se não me chamar. Supremo Tribunal. Tempo que não entra nele. Se não me chamar. Supremo Tribunal. Tempo que não entra nele. eu lembranta Supremo Tribunal sobre o dossier por meio, o dossier verde. Dinheiro tomado na boa, com o BDO, na norma do povo de Guiné-Bissau, que o povo tem que mimar a parte. É momento Supremo Tribunal Na frase Supremo Por como baseado aqui Em como o processo está lá E eles enquanto Advogados de Estado Na própria Ministério Público Está preparado Para sinta Para definir interesse Contra camaradas que tomam dinheiro O dinheiro É tomar e dividir entre eles amigos Terem que ser empresários Amigos e militares De 300 do Partido Político Outros e deputados É dinheiro Que é tomar É que leva mensinho Não compra mensinho para levar para hospitais Para curar gente, não É que vai cobrar fonte Para gente ter bom e água para viver, não É que vai comprar ambulâncias para ir aos hospitais Não Para fazer para o Partido Político O povo não manda ninguém para criar esse Partido Político E o povo não fala ninguém para ir tomar dívida Não tem que tomá-la Eu nunca pude tomar dinheiro do povo 36 bilhões de francos 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 de franc coletividade, não mandio andar. Que dinheiro? Justiça de Guiné-Bissau, de povo, é grande trabalho. Se não juízes conseguem pôr, é processo julgado. É povo não tem respeito eterno ao setor judiciário do país. Mas se é que conseguem, é na perda de respeito por completo diante do povo de Guiné. De qualquer cidadão de Guiné. Não sei o que eu pedi de outro ano. E não sei se é que a justiça de Guiné-Bissau é falha. Moçambique vive des ocultas, julgado, eleva no tempo, ele está julgado. Ele está na sua novela. Ora, deixa eu te dizer que a gente vai abrir a televisão para tudo, ele está julgado. Que ele está comente para pensar poderoso? Ele está julgado, tudo sobra dinheiro do povo. Dinheiro onde ele vai buscar para levantar na cofre de estado de Moçambique. Bem, o que a gente já decida que o dinheiro do povo é roubado ele. Que bem, tomando o pôr do nome do povo e bindi do dinheiro do tornado. mas a Guiné-Bissau não me se faz que não é o segredo. Não, para cá tocar ninguém. Não, se vier a conversa, se vou lhe entender, lhe entender o que? Se eu botar aqui, que é o boi do povo. Eu tenho só que tornar. Aquilo que está tomando perseguição. É que a Guiné-Bissau vou falar a alguém que a justiça chama para o governo vai perseguir ele. Essa é a última nota que eu vou ficar ali, que eu não devo ficar. Vou falar a oportunidade que tem. Olha a leção que eu tenho aí, sabe? Bom, o Supremo tem uma coisa. Vou avançar. Não tem problema de lista, agora eu vou preocupar com isso. Eu tenho que me entender o que é isso. Mas agora eu vou avançar com o processo de julgamento de dinheiro do povo tomado. Tá bem? Graças a Deus.